E aqui, olha, que prato mais lindo esse prato descartável, gente, olha isso. Ficou beautiful! Galera, hoje dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Bela! Agora é a hora de nossa morte. Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! O que é isso? Futebol com bola. Ai, o Felipe te deu. Oh, uau, que lindo! Tem que pegar? A bola! A bola de futebol com negócio de encher? O presente é pesado, então precisa de alguém muito forte para ganhar. Olha, a camisa da Hollis. Esse menino gosta de Hollis. Ué, eu acho que não é isso, a Hollis. O que é isso? Esse menino é doido, ele tá tendo o treino dos dois olhos. Nossa, isso aí é like. O que é isso? Olha, o que é isso? Olha, o que é isso? 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 Calma, Felipe. Você já usou uma pedaura? Oh, Pantorra! Oh! Oh! A bolinha de Pindoras. Pandoritas! Pandoritas! Wow, Felipe! Oh! Um proveito! Uou! Pindoritas! Pindoritas! Porque assim eu posso ter um confrante. Bom, gente, olha... Olha como é isso! Esse presente... Bem! É isso! Eu não tenho o orgulho. É para uma pessoa muito especial, muito humilde, muito prestativa, generosa, coração bom, é uma pessoa que merece muito, é uma pessoa que eu amo muito, é para alguém que nunca teve Gucci na vida, ainda. E é para o meu caçulinha, ele acabou muito, e que o ano passado, o Josh, ele acabou muito, olha o seu, olha o seu, olha o seu em qual parte eu vou antes de sair, olha o seu em qual parte eu vou passar. E aí, o Gucci deu até o presentinho da mamãe, nossa, se eu tivesse eu já tinha dado para você, mas eu trouxe o seu presente ali, ele estava esperando, se você der, você tirava, se eu der para o final, é um ganhador, é um ganhador, é um ganhador, é um ganhador. Eu tenho mais um presente. inteiro pra uma pessoa que ela tá muito comportada esse ano ela se comportou muito bem, tá indo pra escola direitinho, tá fazendo esportes, tá fazendo jiu-jitsu, e é uma pessoa muito grande, muito grande, que tem um cordão de ouro, é o Pedro Gaffieeeell, é o Pedro o Pedro Gaffie é um prazer, quer dizer que ele tá muito bom um abraço Um abraço! Oh! Esse é o pior! É Luiz do quarto! Uau! Vamos, o que é? Um robozinho! Um robozinho! Um robozinho! Um robozinho! Uau! Olha aí! Os seus presentes são os mais engraçados, né? Pra cá! Olha isso aí, cara! É Luiz! Tchau! Fala! 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 É a sandália dele, ele vai ter a sandália. O que é isso? O que é isso? O Josh arrasou! É o que ele gosta! Olha! Olha! Acesou! Acesou! É o Bacabela! 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 Acesou! 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 Vou fazer um dia em dia. Acabou! É, eu estou ali. Lito que é gente, vê. Já lipo a bunda. A gente tem uma aberta da bunda aí. Ela caiu. Uau! Olha! Ele adora essas bundas! Olha! Tchau, tchau! E a cesta pra ele pausar pra surgir pra lá. Ah, não! É o Cavalinho! Tchau! É muita coisa, velho! Fazendo! Olha lá quem é que a gente acha que a gente encontrou pra ele. Não foi ele? Oh! Um caos tricolinho... Oh, oi! Um caos! Um caos... Um caos! Um caos tricolinho! Um caos tricolinho e um caos tricolinho... Boa, uai, uai... Tchau! Uh, uai... Ah, sim. Está vazio. Tudo. O que está ali dentro? O que está ali dentro? Oh, meu Deus! Olha! Olha! Não, tem YouTube pausa. O que está ali dentro? Uau, que lindo! Nossa! Powderbanks. Eu gosto de Powderbanks. É um filme. É um filme. É um filme. É um filme. E agora? Go, Josh! Go, Josh! Go, Josh! Go, Josh! O que é isso? É um filme. O que é isso? Que lindo! Uau! Obrigado, meu Deus! Nossa, essa aqui nasce aí. Ó! Ai, eu amo! O que é o Nick? Eu amo o Melias. Oi, gente. O presente da Nilo. Quem chama a Nilo pra dar uma abração? Aqui, eu vou pegar ela. Quem chama pra um abração até agora? Uau! Uau! Amei! Nossa, eu amo te falar, tira! Vamos já comer hoje. Pera aí. Dinheiro. 200. Uau! Isso, mãe! Boa! 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 Obrigado! Pedro! Obrigado! 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 Este presente é para a pessoa mais cheirosa dessa casa! Carô Pedro Gabriel, senta Pedro Gabriel, é o TN! É para a pessoa mais cheirosa! Só tem essa casa! Vem o quê? Que gosta muito de perfume! Uau! Obrigado! Obrigado! Nossa, mais um Blue de Chanel! É! É! Uau! Que sorte! Eu ganhei um presente, mas quem ganhou um presente é ela, né? Ela vai enxerar! É! E ela compra o que ela gosta! Esse aqui é o que eu vi! Glutex! É! Esse é para a segunda pessoa mancherosa! É o... Nick Lopé! Oi! Deixa lá! Uau! 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 Olha! O que eu fiz com a bola? Este é para o menino mais... Aventureiro da casa! Josue! Esse não é seu, esse não é seu! Esse é para o Josue Lopé! Ei galera! Ei! Ei, menina... Trefume! Trefume! Uau! De ouro pessoal... Sobrou! Agora esse aqui, esse é para uma pessoa muito especial esse é para uma pessoa muito especial que veio de longe a pessoa que está com o joelho novo quem é a pessoa que está com o joelho novo a pessoa que está com o joelho novo o que é um chave vem com um chave aí agora é a hora meninas como são são dois primos Não, é só uma casa. Porque tem duas pessoas em cada grupo. Ah, vai ser um cartão pra cada um, entendeu? É, daquela outra pessoa. Só tem dois gifts. Então, é dupla. Uma casa tem duas pessoas. Aqui, por exemplo, uma fez Josh e fulano. Aí vai ficar um cartão pra ele, um cartão pra ele. Entendeu? Então é só uma casa, a doutora, vai as duas pessoas. A gente vai reunir ali. Vamos ali no quartinho. Uma hora depois, não acabou. Nós, eu, a Lili e a Adriana fizemos a votação, escolhemos, tá? Tia Fernanda agora vai dar os resultados. E a premiação está com a Tia Joelma. Eu quero dizer parabéns a todos vocês, que as carasinhas estão lindas. Aê! Vamos começar, então, pelo quarto lugar. Vamos ver quem ficou em quarto lugar. Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu ver. Ei, meninos. Precisa atenção. É, é, não fiquem tristes. Sabe quem ficou em quarto lugar e ficou no terceiro? O importante é a gente estar participando. Participando. Está feliz, está alegre. Vocês vão todos ganhar também. Isso. Nesse quarto, o primeiro. Então, vamos ver. Então, vamos ver quem é o quarto lugar. Será quem? Tchau, tchau, tchau. Quem será? Quarto lugar? Quem será? Qual casa? Tchau. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Uhul. Um, dois. Um, dois. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Vem lá. Vem lá. Tcharanã. Qual é a casa do número um? Segundo lugar, gente É a casa de número 3 É a casa de número 3 É a casa de número 3 Quem será? Maravilha, gente Maravilha, três Parabéns 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 Eu gosto de futebol, filha. Não, não, não. Aí, vai, Gabi. Pule uma cordinha e puxa. Vamos ver o que é que acabou puxar. Olha lá. Onde é? Pega ele no polo, pega ele no polo pra ele pegar a fichinha, né? Isso. Pega uma só, Pedro. Aí. Uou! Aí, Pedrão. Vem pra filha de novo, Pedro. Vem, vem, vem. Aham. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. você gosta? uou o que você pegou? ele achou pegar essa leite moça ai eu vi ó vai tentar mostrar o seu treino vou pegar uma abelinha para vocês você vai pegar o seu treino o que você pegou? o que você pegou? que ela disse hei de novo o que você tem de novo ele morreu ele morreu ele morreu It's insane Now we're back here once again Holidays and cheer But now I got in my eye Que delícia! Que sortuda! Uma maçã, você fica saudável, saudável Essa menina já fez Fez a feira Aê! Aê! Vai, Lipe! Chocolate 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 Você gostou? Você gostou? Você gostou? Eu gostei! E sobrou da sua casinha Ela fez! Acabou o bebê? Eu quero ver se você tirar agora Oh! A sua nariz A sua nariz Wasn't that like in the room over there? Uhum Ele tá sanguíno Alegria é puxar a cordinha Josh, pega o leite condensado, filho, pra gente levar pra casa Não Ai, obrigada! Obrigada, filho Thank you Pra gente fazer um pudim, amor Oh Epa! M&M's Epa! M&M's Oh M&M's Juju arrasou Esse é o último Gente, que sonho! Toma! M&M's M&M's Já começou, hein? Vai, Rocha! Vamos ali também! Ah, Rocha! Você derruba rapidinho Rocha! Só filha aqui, Rocha! Não, não, não vou Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! Tem pouco e passa pelo Ah! Gente! Não, pra que eu vou enfriar embaixo? Poxa! Poxa! Amiga, nossa hora agora! De brincar! Esse é o último Seu ainda tá fácil, porque ele tá assim Aí! Nossa! Ai, meu pai! Você deu uma puxadinha naquela pra cá Nossa! Vocês pioraram pra mim Bananço! Menta a mão no esprego! Primeira rodada! Será que eu vou ter que sair? Nem joguei ainda! Não, tira a mão daí! Não, só deixa ela... Uuuuh! Não, se pode! Pode! Não, se pode entrar, mãe! Que bom! Está jogando! Vai, Edu! Tá caindo, hein! Tá caindo, mãe! Caramba! Ela tá caindo, caraí, não! Ela colocou não! É que nós colocamos, cara, E, né? É essa aí, não, né? É essa aí, mãe Ela colocou... Ela colocou Não, começa de novo Não, porque tá perigoso Ah, eu vou começar Nossa, Dayane 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 Eu entendo então, eu tô tranquila, e agora eu vou botar... Galma! Diga, diga, diga! Eu vou botar a cabeça, mas é feito com cetimis? Foto! Foto! Eita, Aguila, não, obrigada! Eu tô pegando mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Mariana. Virada! Nossa! Parma só tem? Parma só tem! Queê? Bracaba e caixaba. Nossa, tava tá emocionada. Mas agora tem medo. Vai na cara. Continuar. Não, mas pode continuar. Pôde pra frente. É, a pessoa vai sair e continuar. Até a tela. Vai pegar a cucha dos outros. Eu não sei colocar aqui. Entendeu? Olha como ela ficou louca, gente. Olha como ela ficou louca. A primeira que ela foi tem que ser mais difícil. Claro, eu sou a primeira foi. A primeira foi, a prova no cara é. Jesus sabe a dela, que é, que se tu pegou ela tem ponto. Os parques aqui, não compre. Não era a dela, tá, não tinha nada. Mas tá enfriado. Deve ter enfriado. Vou cair mais. A espacial vem na mão. Olha aí, mano. Depois vem a vermelha aí, está lá. Eu tampando buraco que você. Meu buraco, Pat. Eu não tremei. Não pode tremer, não. Cai os dois uma vez. Ah! Que maracujá! O que é isso? Oh! Começa no meio! Não, não, não! Que isso mesmo, Dani? Atrapalha a vida dela mesmo! Ai meu Deus! Ó, silêncio! Cuidado que eu tenho bate! Pai sua mensagem pra mim agora! Aí, aí, aí! Dá pra fazer uma rotada, tem que melhorar se desconcentrar o adversário. Seba belada! Seba belada! BABELADA! Play it same I'm just gonna play it same I'm gonna play it again It's time for you Look at all the time It's like a baby It's sleep It's a burning It's a yellow color Pode ter seu tempo, tem seu tempo Você acabou com a Dayane Você fazia assim Você é que livrou isso aí, a Dayane tá fora Olha pra lá Olha o silêncio Nossa, que golpe baixo Olha a sua porta Silêncio Vai sim, você vai Vai cair Deixa pro Coquim resolver esse problema Que ele é construtor Não, Dayane, não O que? Não, o que? Ele é construtor, deixa pro Coquim resolver O primeiro de novo Eu vou comprar um choguguês, tá pra casa Vem Não fala pra nós aí, dois partinhos em uma cor também Ó, parou Se ficar da gente, a gente vai ficar aqui com o ar Vai, vai Ô gente, assim você quer que acaba logo Pra gente mora Gente, estamos finalizando a noite jogando um bingo Jogando um bingo tranquilamente Tá uma vibe tão tranquila Tão harmônica Cês tão percebendo, né? Ó Só pra que a gente relaxar A gente tá jogando um bingozinho tranquilamente E não ficar com feijão Com garoto feijão Ai Two eight Vinte e quatro Two eight Olha, tem alguém que tá quase Como é que fala, é? Quando tá Quase amarrado Quase amarrado Não é amarrada em folha, não Tá amarrado, quase amarrado Tá amarrado Tá amarrado Tá por uma Manda boa Manda boa Tem gente pedindo bro aqui, ó Iiii Daí não Só tem bro em chuva Boa Tchau Tchau